Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, tô fazendo aqui essa coluninha, entendeu? Lá em cima eu já travei, entendeu? Lá em cima tá bem travadinha. Agora aqui gente, eu travei também no pé, já tem um vídeo mostrando aí ó. Travei bem legalzinho ali, não vai abrir. Agora gente, pra ficar melhor, olha só, vou mostrar pra você o que eu vou fazer aqui agora ó. Entendeu? Pra ficar melhor. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu trago a coluna, tá bom? Olha só aqui meus amigos, olha. Aqui gente, eu poderia pregar umas tábuas assim ó, do lado do outro também daria. Mas assim é bem mais fácil. Eu peguei aqui ó, dois arames, dois e um quatro. Passei aqui ó, por trás aqui ó, por trás aqui, laçando todinho isso aqui gente. É muito fácil aí ó, se eu não teve muito trabalho, é só você chegar aqui ó, laçou aqui. Aí você aperta aqui ó, maravilha ó. Você vai apertando aí ó, apertou aqui. Abaçou aqui as pontinhas. Apertou aqui também gente, é maravilha né? Isso aqui ó, pra apertar aqui pro lado de cá ó. Aqui ó, aqui não vai abrir de jeito nenhum ó. Aqui o de baixo também ó, maravilha. Muito bom. Vocês que vão inscrito no canal aí aproveitem e já se inscrevam, tá bom? Deixa o seu like pra ajudar o canal. O canal gente tem muita coisa. Isso aqui, esse serviço aqui, minhas dicas aqui gente, tô passando pra vocês. Quer pra vocês ir lá e fazer os xixinhos aí na sua casa. Isso aqui, a gente gastou aqui quatro dias de serviço pra fazer esse aqui. Foi muito corrido, tô muito cansado. Sabadão, quarto de noite. Olha só. Agora aqui ó, vou mostrar pra vocês aí ó. Olha só aí ó. Travei embaixo ó, 50 centímetros, mais 50 aí ó. Travei, travei. Gente, isso aqui é coisa simples. Mas tem gente que não sabe, nunca trabalhou com isso e quer fazer a sua casinha. Outro dia ó, uma senhora aí de 71 anos falou que tava fazendo um serviço na casa dela. Entendeu? Através das minhas dicas, tá bom? Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui ó. Vou pegar aqui ó, vou pôr ali ó. Vou mostrar pra vocês aqui ó. E vou pôr isso aqui ó. Já tá aqui cortadinho aqui ó. Aí, esse arame vai evitar que ela não abra nem pra lá nem pra cá. Aí pra não ser dele com peso pra cá que tem uma parede ó. Aí eu já cortei umas talbinhas aqui do tamanho, gente. Aí ó, ó. Maravilha, né? Ó, ela ficou até sozinha aqui ó. Ó. Então eu vou, agora ó. Cortei no tamanho certinho, gente. Se nem pregar, eu vou dar aqui um preguinho aqui só pra ser... Se alguém tocar, não derrubar mais. Ó. Entendeu? Aqui embaixo. Eu vou pôr outro ó. Entendeu? Vou pôr outro aqui embaixo ó. E já era aí. Eu vou tirar porque... Eu vou ter que sair ó. Mas eu vou pôr por aqui ó. Aqui eu pôr outro aqui ó. Ó. Legal, né? Olha aí ó. Entendeu? Coloquei uma lá ó. Coloquei outra embaixo. Olha aí ó. Aí quer dizer, isso aí não vai abrir de jeito nenhum ó. Mostrar pra vocês aí ó. Tá um pouco escuro. Olha aí ó. O que é que eu fiz aí? Todinha aqui ó. Por dentro. Maravilha. Entendeu? Você já mostrei em outros vídeos. Tá bom? Mas... Aqui só aí ó. Só mais um pouquinho da minha escada. Tem outros vídeos. Tá bom? Isso aqui. Quem não viu, gente. Vai lá nos vídeos que vocês vão achar essas escadas aqui. Tá bom? Depois eu vou montar um passo a passo. Pra vocês... Curtir aí esse serviço. Então, ficamos assim. Ficamos por aqui, gente. Esse aqui é mais um conteúdo aqui do José Maria Lima. Espera aí o seu like, gente. Espera aí que você se inscreva no canal. O canal tá com quase 200 mil inscritos. Muito obrigado. Tá bom? Aquele que se inscreveu, Deus abençoe. Aquele que não se inscreveu ainda, que vai se inscrever, Deus abençoe também. Então, um forte abraço. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Fui. Tchau.